Nós da Web Rádio Botafogo vamos repassar essa informação para o torcedor alvinegro, o Remo, que a Web Rádio Botafogo está ligada e apoia também. É o seguinte, o Remo, ele parabeniza e nós também da Web Rádio Botafogo, parabenizamos aos remadores do Botafogo, Diego Nazário, Emanuel Borges e o Guilherme Ricardo, por representar de forma brilhante nosso clube pelo Campeonato Mundial de Remo em Amsterdã, na Holanda, é, pela seleção brasileira. Emanuel Borges e Guilherme ficaram em quarto lugar e o Diego Nazário em quinto lugar, batendo países com quem investem nos esportes, principalmente no Remo, em relação a Alemanha, Estados Unidos, França e Noruega. Parabéns aos atletas do Clube da Estrela Solitária e aos parabéns também que a Web Rádio Botafogo dá para o Remo do nosso fogão, não é Wellington? Se temos algo para nos orgulhar esse ano, é do Remo. O Remo tem nos dado alegria desde o ano passado, sendo campeão, agora possivelmente bicampeão, então nós temos muito orgulho do Remo do Botafogo. Isso aí, não é, André? É o Remo do fogão dando show mundo afora. Show de bola, galera do Remo aí. Na semana passada nós falamos acerca de duas meninas também, de dois remadores que estavam lá participando de competições no exterior e levantando a bandeira do fogão aí, levantando aí, mostrando para o mundo a camisa do fogão. É isso aí, é o Botafogo de futebol e regatas, é isso aí. É isso aí, é como a gente costuma dizer, é o fogão fazendo fogo também no mar, com o Remo brilhando, a Estrela Solitária cada vez mais forte no coração alvinegro. E lembrando aqui, setembro tem regata e a chamada regata de outubro, que é a mais importante, onde ali levantaremos o troféu inédito do bicampeonato carioca do Remo. Estaremos lá? Estaremos lá, domingo. Estaremos lá pela manhã, acha com tudo. É, o Web Rádio Botafogo incentivando, apoiando o Remo do Bicampeonato, que se Deus quiser já é nosso. É isso aí, beleza? Muito feliz, porque o resultado que está acontecendo agora é fruto do que a gente começou em 2009, quando ninguém acreditava no Remo do Botafogo, 48 anos de ser campeão estadual. Fomos ano passado e se Deus quiser vamos fazer o bicampeonato desse ano. Foi um trabalho que começou com descrédito de muitos, mas com quem tinha que acreditar, com quem tinha que fazer a diferença, a gente contou desde o início. É por isso que a gente chegou onde a gente chegou e é por isso que a gente quer muito mais. O Remo do Botafogo não vai parar por aqui não. Valeu! A estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz. A estrada dos louros, um facho de luz.